Meu nome é Juvenal Valério Alves, eu sou gestor do projeto Mata Norte do SEBRAE. Trabalho com o superintendente Osvaldo e com a diretora Ana. Nós estamos aqui em Surubim, atendendo a um pedido do governo municipal para dar o apoio que o SEBRAE vai fazer em vários pontos. Entre eles, um dos pontos que hoje é a Feira Livre. O SEBRAE tem hoje a experiência de mais de 40 anos, que trabalham com feiras livres, praticamente todas as grandes cidades aqui do Estado já tiveram feiras organizadas pelo SEBRAE. E aqui nós estamos na parceria com o prefeito Túlio, conversamos agora com o senhor Edvaldo e com o secretário de governo para montar uma estratégia como o SEBRAE pode ajudar nessa feira. Nós entendemos que a Feira Livre tem que ter um comitê gestor, é um órgão muito interessante, onde os membros, o senhor Edvaldo vai passar para vocês, já como seria a estrutura desse comitê gestor. E vai fazer um regimento interno, uma forma de funcionamento da feira, uma legislação interna que vai ser auto-aplicada pelos feirantes e por todos aqueles que têm seu papel importante no gerenciamento da feira. O que a gente acha muito importante é que esse trabalho da feira seja complementado com uma série de capacitações. O SEBRAE tem capacitações na área de olho da qualidade, nós vamos trabalhar a organização, o 5S, o descarte, a ordem mantida, a forma de funcionamento da feira, o horário de funcionamento. Vamos definir o papel de cada feirante, que todos são responsáveis para que a feira tenha o seu sucesso. Nós vamos montar um georreferenciamento da feira, com tótens, com número de banco, com áreas bem delimitadas para cada uma das suas especificações, área de furo de verdura, área de confecções, área de carne, todas elas vão estar bem delineadas. Vai ser respeitado o espaço mínimo entre bancos. Nós vamos propor padrões de banco para que vocês do comitê e os feirantes escolham o melhor banco. Logicamente não vai ser um banco de madeira, não vai ser um banco horizontal, a tendência hoje de feira é um banco vertical, padronizado, numerado, com chave, de fácil remoção. Até me contaram que tem um rapaz aqui de Surubim que tem uma proposta que vai ser também avaliada do banco de feira. E vamos trabalhar também a formação de preço, para que essa feira seja uma feira referência, que dê espaço à cultura popular, a comidas populares, ao artesanato, e que também contribua para a geração de renda da cidade. E que ela passa a ser um parceiro do comércio. A Feira Livre sempre foi um parceiro do comércio. E aí a gente tem que resgatar, porque às vezes a Feira Livre, quando ela caminha sem ordenamento, ela começa a prejudicar o comércio e a degladear os comércios. Na realidade não, são dois elementos que devem cooperar, porque atrai público, atrai oferta, e atrai também diversidade de produtos para as cidades vizinhas, fortalizando o polo de Surubim. Então, estamos aqui no SEBRAE aguardando o desdobramento dessa reunião. Temos já dia 2 uma reunião marcada com o prefeito e com os secretários aqui sobre isso. E com certeza a Feira de Surubim será mais um 15 de sucesso do SEBRAE aqui na região. Meu nome é Juvenal, eu sou da unidade Recife-Batanorte do SEBRAE, e estamos aqui prontos para atender a população de Surubim. Muito obrigado. Obrigado.